CB500X ou Versi 650? Essa era uma dúvida que eu tava e foi uma resposta difícil de se conseguir. Mas eu vou passar aqui um pouquinho da minha experiência, o que eu levei em consideração na hora de decidir entre essas duas belas motos. São duas belas motos. E eu já peço aqui de antemão para os proprietários de CB500X para vocês não ficarem chateados comigo, pessoal. A CB500X é uma moto que eu admiro muito, é uma moto que eu gosto muito. Mas eu tive que fazer uma escolha e eu optei pela Versi. E deixa eu explicar, deixa eu me redimir aqui, deixa eu contar para vocês o porquê que eu escolhi a Versi. E se você não conhece o meu canal, eu sou o André Martins, esse é o meu canal Motoka 071, aqui a gente só fala sobre motos. Então já se liga, se inscreve aqui, me segue nas outras redes sociais lá também, e assim você não perde nada, nenhum conteúdo que eu produzo. Eu já tive muitas e muitas motos, muitas motos mesmo, e dentre essas motos já tive uma CBR500R, Honda, que é o que compartilha o motor com a CB500X e a CB500F. Eu sempre mirei, sempre quis, falei, um dia eu vou ter a X. Todos os proprietários de CB500X que eu conheço falam muito bem da moto. E chegou o momento de eu fazer a minha escolha. Precisava de uma moto confortável para fazer viagens e viagens longas com garupa. E a primeira moto que veio na minha cabeça, CB500X. Procurei, você encontra muito, com muita facilidade, essa moto. 0km você não encontra na concessionária. Infelizmente você tem que pagar um sinal e esperar 4, 5, 6 meses para conseguir levar sua moto para casa. Sabendo dessa informação, desisti completamente da possibilidade de tentar pegar uma 0km. Pesquisei alguns modelos usados. O modelo que me chama mais atenção é a partir do modelo de 2018, que eu gosto mais. Um visualzinho mais bacana. Então de 2018 para cima. Quando eu me deparei com o preço, eu vi que o valor não é tão baixo assim. O que me fez começar a pesquisar outras motos. Dentre elas, Versys 650. Que é uma moto que eu já conheço o motor, por eu já ter tido uma R6N. E quando eu comecei a comparar a questão de preço e o que essas motos me entregam. Eu comecei a colocar em xeque a CB500X. E aqui pessoal, não vou ficar falando de ficha técnica. Seria injusto a gente comparar CB500X com Versys 650. A Versys tem muito mais motor, é muito mais moto, tem muito mais torque. Não dá para comparar. Se a gente for comparar, seria mais justo comparar com a NC750. Mas não é o caso aqui. Então não vou me ater a essa questão de ficha técnica que a Versys leva com muita vantagem aí. Quando o assunto é motor, tá pessoal? Quando o assunto é motor. Se você está falando de economia, de quantidade de concessionárias, reposição de peça. Aí a coisa é um pouco diferente. Então a primeira coisa que eu fui fazer, fui levar a Giovanna. Afinal de contas eu vou andar com ela para ela ver a moto. E assim, quando você bate o olho na CB500X e na Versys lado a lado, não tem como negar pessoal. A Versys ela é muito, mas muito mais moto. Quando você senta na CB500X engarupado, cara, não tem como você discutir. A Versys ela é muito mais confortável. O banco é muito mais confortável. O banco original, tá? Das duas. Além de ser mais largo. A moto é mais robusta. Ela comporta melhor duas pessoas. O Garupa fica numa posição muito melhor. Falando em suspensão também, a suspensão da Versys. As duas tem suspensão invertida, né? A CB500X 2023. Acho que é 2023 ou 2022. Já vem com suspensão invertida. Mas a Versys tem regulagem de pré-carga e regulagem de retorno. Então você deixa a moto do jeito que você quer. Você bate o olho e você percebe. E as duas lado a lado que a Versys é uma moto que tá em um outro patamar. De motor também. A questão que pega, que me pegou, que eu parei pra pensar um pouco é. Honda tem muito mais concessionária. Atendimento. Eu sempre fui mal atendido na Kawasaki. Um atendimento bem... Os caras não fazem muito caso de você lá não. E em todas as concessionárias Honda que eu fui, também fui mal atendido. Eu falei, bom, então, mal atendimento por mal atendimento. Vamos de Kawasaki. Reposição de peças. Por incrível que pareça, a CB500X, as peças dela, não são tão mais baratas do que da Kawasaki, não. Moto barata de reposição de peça, de revisão, de manutenção, da Honda, são as motos abaixo de 300 cilindradas. Acima de 300 cilindradas, que são as motos importadas, aí a conversa muda. Então, também não é essa economia toda, não. Então, comparando pneu, relação, que são as coisas que a gente sempre faz, manutenção, né? Pastilha de freio, não justifica. A Honda tá com preço bem salgadinho aí, chegando bem próximo aos valores da Kawasaki. Isso quando a gente fala de concessionária, né? É óbvio que a gente, eu pelo menos, levo as motos na concessionária só quando elas são zero quilômetro pra não perder a garantia. Mas, enfim, reposição de peças olhando em AliExpress, Mercado Livre, estão ali pau a pau. Então, colocando essas informações no balaio, pessoal, e comparando o valor da CB500X e da Versys, se é pra rodar na cidade e você visa economia de combustível, óbvio que a CB500X é uma moto mais econômica. Mas eu acho que a vantagem em relação a Versys para por aí, só no quesito economia de combustível. Porque todos os outros itens, a Versys, no meu ponto de vista, leva vantagem e é muito mais moto. Então, com o valor que eu tinha, eu tinha duas opções. Poderia comprar uma CB500X 2019-2020 ou uma Versys 650-2018, modelo Taurer, que já vem com tudo completinho. E colocando na ponta do lápis, as 500X não vinham todas equipadas do jeito que eu queria, com bauletos laterais, top case, farol auxiliar, tomada 12 volts. Esse conjunto da Versys, de ser uma moto completa, que já tem tudo isso, e de ser muito mais moto, ter mais conforto, ter mais motor, me fez regredir no ano. Então, eu peguei a Versys 2018, um pouco mais rodada, ao invés de uma CB500X 2019 ou 2020, um pouco menos rodada. Confesso que foi uma decisão bem difícil, mas quando o assunto é conforto, pessoal, e viagens engarupado, aí a decisão ficou fácil. Se eu fosse pensar em economia e o fato de rodar na cidade, pela CB500X ser uma moto mais esguia, mais leve, lógico que a CB500X seria uma decisão bem mais racional. Mas, colocando tudo isso que eu buscava em uma moto, não tinha como não escolher a Versys 650. Outro ponto também que eu parei para pensar é a altura do banco, porque eu tenho i70, eu precisava de uma moto com a altura um pouco baixa, e as duas estão ali, pau a pau, também isso não fez grande diferença. A CB500X é uma das motos mais roubadas com um seguro super alto. Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes capitais, essa moto é muito roubada. E já a Versys 650 é uma moto bem menos visada, bem menos mesmo. E isso torna o seguro dela mais em conta do que da CB500X. Então, são esses pontos que eu acabei analisando para conseguir tomar essa decisão. Tenho certeza que a CB500X é uma excelente moto, é uma moto maravilhosa, mas para uma pessoa que busca um outro tipo de utilização diferente do meu. Então, para você que está em dúvida entre essas duas motos, cara, relaxa. As duas são excelentes motos. Pode confiar que são motos excelentes. Não tenho aqui o que falar de defeito crônico, sabe? Desses problemas bizarros que a gente encontra em outros modelos, essas duas motos não têm. Então, você pode fazer a sua escolha aí de forma tranquila, que você vai estar muito bem montado aí numa bela máquina. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não fui aqui de ficar passando informações técnicas, porque como eu já disse, não compensa comparar essas duas motos tecnicamente. Espero que essa minha experiência te ajude de alguma forma nesse teu processo de decisão. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar esse vídeo. Tem também lá TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram. Me segue lá também. E deixa aqui também o seu comentário. Qual das duas motos é a sua preferida? CB500X ou Verse650? É isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Fui. 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 Obrigado.